Este programa é patrocinado pela Fibra da Vodafone. Colocamos à prova o Surface 13 e conhecemos uma tecnologia que vai ajudar os asmáticos. Bem-vindos a mais um Exame Informático. Este programa começa com o mais recente Surface. Este é o Surface 3. Tem na mesma todas as características que já conhecemos dos anteriores modelos. Ou seja, é um convertível ao qual posso tirar a capa e ficar com o tablet ou juntar a capa e ganhar alguma produtividade. Vamos agora dizer-lhe se este Surface vale a pena ou se deve investir naqueles anteriores modelos que já estão disponíveis em Portugal. O Surface Pro 3 é o híbrido mais interessante do mercado mas tem um preço proibitivo para muitos utilizadores. A Microsoft está ciente disso mesmo e lançou este novo Surface 3 que não é Pro. Mais pequeno e leve que o irmão mais velho, esta máquina estreia um novo processador da Intel a 4 núcleos. Um chip que faz com que este Surface 3 não tenha qualquer problema a lidar com tarefas de produtividade, a começar pelo Office 365 que é oferecido com esta máquina. Bem construído e com um ecrã com uma qualidade muito aceitável, este novo Surface provou ser um caso raro. Um tablet que também é bom para trabalhar, mas apenas em programas típicos de escritório, já que os componentes não permitem grandes aventuras em aplicações de criatividade. O preço base é muito convidativo, mas a experiência Surface só resulta em pleno com o teclado que também faz capa e com o estilete que, infelizmente, são vendidos como opcionais e levando o custo do conjunto para um valor próximo dos 1.000 euros. Em suma, é um tablet sofisticado que também funciona bem como portátil para aplicações de produtividade, mas que é penalizado por ter um preço elevado para o desempenho oferecido. Estamos a ser invadidos por relógios inteligentes, das mais variadas formas e efetivos, e com muitas funcionalidades diferentes. Este é o mais recente da Garmin, foi desenhado para desportistas, é muito leve, bastante fino, e pode usá-lo nas mais diversas atividades. Pode ir nadar, por exemplo, ou pode andar de bicicleta ou até correr, tudo é controlado pelos sensores que estão dentro deste relógio. Mais do que um simples relógio inteligente que pode ser usado por quem quer monitorizar o número de passos que dá ou as calorias que gasta no dia-a-dia, este Vivo Active é pensado para quem leva o desporto mais a sério. Pode ser utilizado em caminhadas, corridas, ciclismo, golfo e natação e permite aceder a variados parâmetros. Nos nossos testes, o relógio funcionou bem em atividades ao ar livre e também dentro do ginásio. Fora de portas, até conseguimos ver bem os menus deste Vivo. Contudo, consideramos o ecrã demasiado grande, um aspecto que prejudica o design. A autonomia é habitual neste tipo de dispositivo. Com o GPS ligado, ficamos com uma utilização disponível de 10 horas. Usando o Vivo Active em modo de relógio com monitor de atividade, ficamos com uma bateria que pode durar até 3 semanas. Em suma, gostámos das múltiplas opções que oferece, mas achamos o preço demasiado elevado, até porque este relógio não inclui sensor cardíaco. A terminar este programa, vamos até Coimbra, onde está a ser testado um sistema que vai medir a qualidade do ar. Sensores que estão a ser instalados em transportes públicos e que vão permitir, por exemplo, emitir alertas para quem sofre de doenças respiratórias como a asma. Já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista, no seu tablet e claro, na internet, em examinformática.pt. Ainda é um protótipo, mas no início do próximo ano, a Prime Layer conta ter uma pequena caixa com eletrónica e sensores pronta para fazer análise à qualidade do ar que respiramos. A startup está atualmente em conversações com o município de Coimbra para a instalação destas caixas de sensores em 50 a 70 autocarros. O projeto sou, portanto, criar uma app telemóvel capaz de enviar alertas para o utilizador relacionados com a concentração de dióxidos de azoto, dióxidos de carbono ou ozono, ou até mesmo medir as dimensões das partículas que pairam no ar e que todos nós respiramos. Com a informação recolhida ao longo dos percursos diários dos veículos, a Prime Layer conta vir a desenvolver uma aplicação de telemóvel capaz de alertar doentes de asma ou alergia para a existência de pólenes e substâncias poluentes nas várias ruas e artérias da cidade. Com os dados recolhidos durante as viagens dos autocarros, a solução desenvolvida pela Prime Layer poderá ainda fazer previsões quanto à evolução da qualidade dos diferentes bairros de uma cidade nas horas e dias que se seguem. O projeto é conhecido pela sigla SOUL. Nós queremos, nesta primeira fase, utilizar os transportes públicos, seja os táxis, seja os autocarros. Isto vai permitir ter um mapeamento dinâmico das cidades. Podemos complementar essa solução com estações fixas, estações fixas nas cidades, e numa segunda etapa ter a utilização dos dados de satélite através da recolha e análise da informação evitada pela Agência Espacial Europeia, que nos vai permitir, pelo menos para a Europa, obter um conjunto de indicadores que vão complementar as áreas que não são cidade, de forma a que a gente possa cobrir todo um território sem espaços invasivos. A Prime Layer está apostada em levar os sensores de monitorização da qualidade do ar para fora de Portugal, através da candidatura ao programa SOUL-FI da Comissão Europeia. Caso seja uma das empresas selecionadas por este programa europeu, a empresa de Coimbra poderá vir a instalar os sensores de monitorização em cinco cidades europeias. Nessa altura, o projeto SOUL já estará em condições de evoluir para um serviço comercial tanto pode ser pago pelos utilizadores, como beneficiar de um patrocínio. Este programa é patrocinado pela Fibra da Vodafone.